A situação dos pontos de ônibus na cidade é realmente preocupante. Esse ponto que fica aqui no final da avenida universitária, olha só a situação. O vidro que tinha que estar aqui foi quebrado e os que ficaram, olha só, estão todos trincados. A luminária não parece muito intacta e o pior, essa placa de metal aqui do teto está sendo segurada simplesmente por esse fiozinho de arame. Isso é um perigo para a população que aguarda pelo ônibus. A responsabilidade pela manutenção dos pontos era da CMTC, a Companhia Metropolitana do Transporte Coletivo e numa reunião da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo ficou definido que a responsabilidade agora é dos municípios. E a Prefeitura de Goiânia já anunciou que 723 novos pontos de ônibus devem ser construídos e que uma empresa particular já foi acionada para reformar os antigos e construir os novos. A gente realmente espera que a situação melhore porque do jeito que está, não dá. Eu sou Marcos Gouveia, passando pela cidade.